É possível abrir a porta de um avião em voo? Essa é a curiosidade rápida da aviação de hoje. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu tô aqui na porta desse Airbus A350 da Air France pra falar de uma curiosidade que muita gente pergunta e tem medo. Será que é possível abrir a porta do avião durante o voo? E eu já falo logo no começo do vídeo que não. É impossível você abrir a porta do avião no voo simplesmente porque você não vai ter força pra isso. Como é que acontece? Bom, você já tá vendo as travas, né? A quantidade de travas que tem esse avião. Mas não é só questão de trava. Não é só porque essa porta tá trancada durante o voo que você não vai conseguir. Porque é só você falar, bom, é só eu levantar a alavanca e a porta vai abrir, certo? Mas mesmo assim, você não vai conseguir por conta da pressurização. Quando esse avião tá voando, a pressão externa é muito menor do que a pressão interna. Ué, então a pressão interna vai expulsar essa porta pra fora? Não porque ela funciona exatamente do jeito contrário. Essa porta, ela vai encaixar aqui por dentro. Se você olhar como é que ela fecha, ela encaixa aqui por dentro e depois ela vem pra fora. Ela funciona mais ou menos como o tampão do ralo de uma pia. Supondo que a água em cima da pia seja a pressão interna da cabine e pra fora do ralo, pra baixo do ralo, seria a parte externa. O tampão, você nunca vai conseguir empurrar ele ralo abaixo. E é exatamente o que acontece aqui nessa porta. Por conta dela encaixar de dentro pra fora, a pressão interna da cabine é tão grande que ela vai ficar pressurizada, ela vai ficar travada pra fora e você de jeito nenhum vai conseguir puxar ela de volta pra dentro pra poder desencaixar e ela abrir. Porque a pressão interna da cabine do avião tá mantendo ela no lugar. Então, por mais que essa porta seja destravada em voo, por mais que alguém tente, não vai conseguir porque a pressão é muito grande e nenhum ser humano vai ter força suficiente pra vencer essa pressão. Então pode ficar sossegado que ninguém vai conseguir fazer isso durante o voo. Bom, é isso. Um vídeo bem rápido aqui, só pra matar essa curiosidade, aproveitando que eu tô aqui nesse avião. Marca aí nos comentários se você conhece alguém que tem esse medo, tem esse receio dessa porta abrir em voo. Agora que acabou o vídeo, te convido pra entrar na nossa lojinha e dar uma olhada lá nos produtos aeronáuticos, você vai curtir. Essa foi a Curiosidade Rápida da Aviação de hoje, espero que você tenha gostado. Valeu e até o próximo vídeo. E aí